Conforme a gente previu, o Vardemar foi preso, mas já soltaram o Vardemar, já soltaram o Vardemar. Túlio Amâncio, direto de Brasília, tá aí o Túlio, cadê o Túlio? Pois não, Túlio. Bom, o Vardemar foi preso por causa de uma pepita, por causa de um revólver 38, por causa de uma minuta de pró-golpe e tal, mas o Caen falou assim, ele vai preso, pois é, foi preso, aqui é a pepita atrás de mim, essa é a pepita, pepita de ouro. Segundo consta, teria vindo de um garimpo, eu não sabia que o Vardemar tinha virado garimpeiro, mas do mesmo jeito que ele já foi para a cadeia e saiu uma vez, foi de novo e saiu de novo. Acho que foi solto hoje o Vardemar Costa Neto. Pois não, o Túlio Amâncio, direto de Brasília. Agorinha da Atena, boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente. Ele foi liberado agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes concedeu essa liberdade provisória atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O que a PGR sustentou para solicitar essa liberação, né? Que o Xandão poderia aceitar ou não aceitar. A PGR diz que o Vardemar, ele tem já uma idade elevada, 74 anos, e que os crimes que ele está sendo acusado, eles foram cometidos sem violência ou grave ameaça. Os crimes são esses que você citou, uma arma irregular em casa e a usurpação de minério. Você conhecia esse crime? É, está com essa pepita de ouro em casa. A usurpação de minério é ter ouro e não dizer de onde veio. E segundo a apuração da PF, esse ouro veio de um garimpo ilegal, tá? Isso a PF consegue identificar a partir dos exames do laboratório lá de tecnologia avançadíssima da Polícia Federal. Mas a notícia é essa. Se Valdemar quiser, ele vai conseguir pular carnaval da tena. É, pode até tomar umas biritas, se ele quiser, né? Apesar da pepita, pode até tomar umas biritas da rima e marchinha de carnaval. Soltar o Valdemar. Apesar da pepita, se ele quiser, pode pular o carnaval e tomar umas biritas. Pode até dar marcha de carnaval, mas o Valdemar já conhece o caminho da roça porque andou preso já. Não foi a primeira vez. O Valdemar foi para a cadeia. Soltaram o Valdemar mais uma vez. E essa história do cara ser velho, tem aquele velho papo. Não se adapte aí o Valdemar. Eu não tenho nada contra ele, mas absolutamente nada também a favor dele. Mas a história do que o cara é velho e tem que sair da cadeia, já dizia o poeta que os canalhas também envelhecem. E tem um conto terrivelmente assustador do Goethe, que foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, né? Do velho mal, o velho mal, o velho canalha. Porque quanto mais mal o cara é e dura mais tempo, fica velho, mais maldade ele faz durante esse tempo que ele fica aqui nesse planeta. Se tiver oportunidade, molecada, procurem na internet aí o velho mal, porque vale a pena você dar uma olhada. Eu prefiro o velho e bom livro. Eu não lido muito bem com a internet, mas não esqueço desse conto do Goethe. Não que se aplique ao Valdemar, que está aqui por acaso. Não por acaso, por causa de uma pepita, por causa de um 38 e por causa de uma minuta pró-golpe, que foi encontrada aí no partido dele, coisa parecida. Mas, estou contando esse negócio do velho mal, não se adapta totalmente ao Valdemar, mesmo porque ele está solto, livre, leve e solto. Não saiu nem com tonozeleira, saiu de boa. A partir do momento que o Alexandre Moraes transformou a prisão dele de prisão flagrante, e aí ele não saía, para a preventiva, o Alexandre Moraes mesmo dava a dica que o Valdemar podia ser solto. Não foi isso, Tuleman, só para saber da soltura do Valdemar, que vai poder pular o carnavar. Exatamente. É isso. Sem nenhuma medida restritiva, por enquanto, sem tornozeleira, sem ter que ficar preso dentro de casa, só com aquelas que já tinham sido impostas na operação de quinta-feira, quando ele foi preso. Ele não pode entrar em contato com outras pessoas que também estão sendo investigadas nessa suspeita de golpe. Quem é que vai garantir que ele não vai entrar em contato com essas outras pessoas? A não ser que tenha outra BIM paralela aí, para descobrir o paradeiro do Valdemar e com quem ele está falando. Pode ser que se fizesse uma outra BIM paralela, aí se descobriria se o Valdemar está falando com alguém ou não. Não investigaram a vida de um milhão de pessoas ou mais, por baixo do hispano, um diz o outro. Soltaram o Valdemar. Tchau, Tuleman. Bom trabalho. E aí ele volta durante o Jornal da Band. O presidente do PL foi solto hoje, agora mesmo, lá em Brasília, que foi detido durante operações da Polícia Federal. Não tem todas aí. O marcelo...